Bom dia, gente que final de semana foi esse, todo ativado o final de semana, minha gente, sexta, sábado e domingo, eu não sei como eu aguentei, cabelo branco até no nariz, eu não sei como eu aguentei, eu tava cá, olha, menina que loucura, gente, olha, as melhores festas, os melhores regs, é quando você não planeja e você só vai, eu não ia pra festa da semana, essa saquejada, eu fiz planos de ir, mas eu tinha desistido, não tava nem lembrando, quando eu fui na sexta, me lembraram de manhã, eu disse, eita, bora, né, vamos ir, aí no sábado eu não ia, aí eu disse, vixe, ou eu vou me picar, fui, ou cheguei ontem, agora ontem eu não fiquei muito beba, não, ontem eu não fiquei muito beba, agora gente, o dia ontem foi ruim, não sei como eu aguentei, porque, olha, dei o virote, cheguei em casa, nove da manhã, quase ontem, da vaquejada, dormi, acordei, uma e pouca, duas horas, tomei banho, almocei, ó, pro cutu, fui pro bar aqui na roça, lá pra dona Edith, depois dona Edith, voltei, vim pra casa, tomei banho, pro cutu, fui pra rua, pro outro bar, olha, né, tava dor, já foi, e mudando de assunto, segue aqui um poema pra iniciar essa semana bem, tome água, tome café, tome suco, tome cachaça, tome cerveja, tome até naquele lugar, só não tome conta da minha vida, uma boa semana a todos. E mudando de assunto, tua mãe sabe, tua mãe sabe que o ovo que você quer comer nessa Páscoa, ele não é de chocolate, ele tem cabelo e tem nervos, olha, ha, 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 e gente falando em ovo, eu não comprei ovo da Páscoa ainda, e nem ganhei, e nem vou ganhar, já ganharam ovo da Páscoa, já comeram, caralho, esse cabelo aqui, ó, vocês já viram aqui, ó, ai que dor, é um cabelo branco, eu vou cortar, nem cheio desse fio de uma égua, e sim, gente, eu não sei o que, tô cheio de cabelo branco, ué, não é mais do loiro, é meu mesmo, eita, nem cheguei em 30 ainda, não comprei ovo de Páscoa, não fiz feira da Semana Santa ainda, vou fazer essa semana, né, comprar peixe, sexta-feira tem subido os montes, eita, essa semana vai ser agitada, viu, tem a festa, tem o sábado de aleluia, né, sábado, ai, ai, e elas ainda vão chiadas de cá, viu, porque elas vão montadas de mulher mesmo, montadas pra peitar o povo mesmo, a sociedade, meu cabelo batendo na bunda, agora eu tô ansiosa pra sábado, viu, minha gente, eu tô ansiosíssima, ó, eu vou postar aqui no próximo Stories, o card da festa das atrações, quem não viu ainda, eita, tô nervosa, e gente, deixa eu falar, que ideia, vou ficar off aqui, acho que agora é tarde, vou aparecer um pouco, vou pegar uma coisa aí com as coisas, tô cheio de pra eu ver, eu vou malhar, que eu tô mais conseguindo ser visada no Super Academia, e vou malhar as minhas coisas, e aí, manchada, para isso aqui, se der, viu, o cristão é desgastado, da festa, adjunto da certa pra preferência, ó, b Jakarta, 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 J醒lieve, so que você jáразiu… Feliz